Não Acordo Deus Ajuda Quem Madruga Mas Dormir Não É Pecado O Apressado Come Cru E Eu Como Mais Descansado Sou Latino Americano E Nunca Me Engano E Nunca Me Engano Sou Latino Americano E Nunca Me Engano Meu Caminho Pro Trabalho É Um Pouco Mais Comprido Eu Vou Sempre Pela Praia Que É Muito Mais Divertido Chego Sempre Atrasado Mas Eu Não Corro Perigo Quem Devia Dar O Exemplo Chega Atrasado Comigo E Diz Sou Latino Americano E Nunca Me Engano E Nunca Me Engano Sou Latino Americano E Nunca Me Engano É Legal Voltar Pra Casa Mas Eu Não Volto Correndo É Legal Voltar Pra Casa Mas Eu Não Volto Correndo Quem Tem Pessa Perdi Quem Tem Preça De Ir Embora No Transporte Vai Morrendo E Eu Que Não Me Apresso Nunca Pro meu bar eu vou correndo E encontro a minha turma toda Sentada na mesa Dizendo assim Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Quando eu abro a minha porta Muita gente está jantando Quando eu ponho a minha mesa Muita gente está deitando Eu me arrumo e vou pra rua E na rua vou achando Muita gente que trabalha Se divertindo e cantando assim Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Sou latino-americano Sou latino-americano E o americano O latino-americano E o americano